Zoro despertou novos poderes e níveis de força nunca antes vistos, arriscando sua vida em cada novo ataque, ele encarou a morte diversas vezes, mas isso acabou se tornando literal demais quando um verdadeiro ceifador surge a sua frente. Qual a explicação disso? Seria a manifestação da espada que ele carrega ou apenas um delírio causado pela dor? Uma coisa eu te digo, o caminho do Bushido é a morte e após ela a lâmina negra nasce. Quer saber a origem do ceifador e como nascem as infames espadas banhadas em preto? Então se liga e vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo sobre o Zorão e o ceifador, o que é aquilo? Eu acho que além de um delírio de dor, é um delírio coletivo. Todo mundo viu aquele ceifador, mas não sabe se é real ou não. Pode ter uma explicação a mais por trás disso? Quais teorias, o que podem explicar, está ligado diretamente a Ema? Na minha opinião pessoal, sim, está ligado sim. Então assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para escrever. Agora se você já é da pior geração, já encarou um ceifador, faz o que? Para o like e agora com vocês, tudo sobre o despertar das lâminas negras. Então bora lá pior geração, o que era o ceifador que apareceu para o Zoro? Ele é algo puramente simbólico? Esse ceifador foi feito apenas para mostrar o efeito colateral daquele medicamento mink que acabou afetando o Zoro. Mas o Zoro viu isso como sendo o próprio ceifador, vindo pegar sua vida devido a gravidade dos seus ferimentos e do efeito colateral. Uma coisa é fato, sendo algo metafórico ou não. E Tiro Oda escolheu esse simbolismo a dedo, pois ao longo da série ele ligou o Zoro à morte, a ceifadores, ao inferno de várias maneiras. A nomenclatura dos seus ataques e armas, Azura, Purgatório, Onigiri ou Cortador de Demônios, Eima, Rei do Inferno, são apenas alguns exemplos diretos. Esticando um pouquinho mais, isso obviamente tem a ver com a tripulação do Luffy de um modo geral, quando eles se tornam os verdadeiros inimigos dos deuses. Mas dado as circunstâncias atuais, sim, podemos apenas assumir que era apenas uma representação visual da morte. Provavelmente para mostrar a gravidade dos ferimentos e o quão perto o Zoro estava de morrer. Você sabe então que essa cena pode acabar não sendo expandida. Mas é bom lembrar que isso é One Piece, uma série movida plot twists e viradas no enredo. Eu particularmente, fico até um pouco em conflito sobre o que escolher acreditar. Zoro teve vários encontros com a morte tão ruins ou mesmo piores do que a instância no país de Oano. Mas claro que em nenhum deles ele estava sob o efeito de drogas ou medicamentos ainda em fase de testes. O que reforça bem essa coisa do medicamento é que a cena que precede o ceifador... Temos o Chopper falando aí sobre o efeito dessa droga mink dobrando o dano como um efeito colateral. E potencialmente até matando o Zoro antes de fazer a transição para a cena onde aparece a morte, o ceifador. Mas saindo um pouquinho dessa ilusão de Douro, o que pode ser? Diversas teorias surgiram de formas interessantes e são elas que me fazem duvidar sobre o que eu estou vendo ali realmente. É uma Akuma no Mi? É o espírito de Pluton, o deus do submundo, se ligando a Ema. Quem sabe a própria encarnação da espada que pertenceu a Oden. Eu acredito que o que Ode está fazendo aqui é de certa forma também fazer os chapéus de palha renascerem de alguma forma. Com uma preparação para a Loftail e mesmo a guerra final. Tudo isso de certa forma quando os personagens abraçam, seja a sua aliagem ou o seu destino. Vimos isso aí com o Sanji, agora sendo um humano modificado como seus irmãos. Nico Robin criando seu demônio Flur e adotando seu apelido de Diabo. Luffy se tornando Joy Boy. Eu acho que o Zoro pode acabar passando por uma transição. Uma experiência transformadora também. Talvez conectando com sua linhagem samurai ligada ao país de Oden. E finalmente renascendo aí como o Rei do Inferno. Um título adequado para o braço direito do inimigo natural dos deuses. Vale mencionar que o nome icônico do capítulo que desencadeou o ceifador é... O caminho para o Bushido é a morte. Eu vejo esse nome como sendo algo a mais. E dizendo que sim, o ceifador pode ser uma manifestação da lâmina Ema. No mundo de One Piece, os navios, as Akumas no Mi e as espadas. São as únicas três coisas não vivas que são faladas como se estivessem vivas. O Gon e Mary assumiu a aparência de uma fada no mundo humano conhecido como Krabauterman. Que é uma espécie de fada guardiã que mora nos navios bem cuidados. E é conhecido como a encarnação daquele próprio navio. Ele tinha vontade própria e até poderia aparecer quando o navio estava com certos problemas. As Akumas no Mi, principalmente as Zoans, foram ditas por terem vontades próprias. Da mesma forma temos as lâminas amaldiçoadas. Que são descritas como algo que possuem vontade própria também. Kaido questionou porque Ema tinha a presença de Oden nela. O Zoro de vez em quando fala com suas espadas amaldiçoadas como se elas realmente fossem uma pessoa. Exatamente uma repetição do que vimos com o Krabauterman e a tripulação do Chapelo de Palha. Então minha crença é que as lâminas amaldiçoadas podem sim assumir a aparência de sua representação quando são despertadas. A música Chame Sen de Riori surge no capítulo 1032 e ela pode ter despertado Ema sem a vontade do Zoro. Ema é conhecido como Deus do submundo. Depois de derrotar o King, Zoro chamou a si mesmo de Rei do Inferno. Como tais referências ao submundo, eu acredito que o ceifador pode sim ser a aparição da lâmina Ema. Ele despertou por conta do Haki do Rei do Zoro e da canção de Riori que ecoava por Onigashima. Mas ao contrário do Krabauterman que tenta ajudar os seus portadores. As aparições de lâminas amaldiçoadas não são tão amigáveis assim e podem tentar matar o portador da espada. O que reforça um pouco isso é que já vimos imagens da personificação de outras espadas do Zoro em um SBS antes. O Ado Ichimondi até se parece com o criador de Ema, Shimotsuki Kouzaburu. Então o ceifador sim pode ser a encarnação de Ema como uma realidade. Voltemos aqui a explicação do que é uma lâmina amaldiçoada que foi dada por Kouzaburu. Uma Yotou, uma lâmina mística amaldiçoada é uma espada que carrega uma espécie de maldição e traz um infortúnio para os seus portadores. Embora possa ser dominado se a sorte do usuário for superior. De acordo com o Shimotsuki Kouzaburu, como as espadas são feitas especificamente para causar danos terríveis. O fraco temer uma espada e chamá-la de amaldiçoada é uma medalha de honra e um sinal de boa qualidade da lâmina. E essa é a explicação básica do que são as maldições. Nada mais do que lendas criadas devido a pessoas fracas tentarem domar essas espadas. Kouzaburu nos explica que quando criadas, o ferreiro garante que toda espada tenha um único propósito. Matar o máximo de pessoas possíveis. Cada espada tem sua própria personalidade de que o espadachim deve aprender para superá-la. E às vezes uma espada perigosa é chamada de espada amaldiçoada. Então espadas não são maldosas ou causam a morte do seu portador. Tudo ocorre porque uma espada é feita para cumprir o seu propósito. E se um espadachim vacilar perante o espírito e presença dessa lâmina, sim, ele vai morrer empunhando a lâmina. Não importa o seu grau. Kouzaburu nos conta que uma espada escolhe também o seu próprio portador dependendo de quem é mais adequado para ela. E como tal, para usar uma espada de maneira adequada em primeiro lugar, o espadachim em potencial pode precisar primeiro descobrir o seu funcionamento e se adaptar a essa espada. Vimos isso com Emma. Se o portador possui uma característica que ajude a satisfazer as demandas dessa espada, então vai ser muito mais fácil de manuseá-la. Um bom exemplo disso é Kouzuki. Oden que tinha um controle natural de Emma que sempre drenava o haki de quem a pegasse. E Oden, graças a ser o haki poderoso, dava exatamente o que a espada precisava. Para ser capaz de controlar uma espada chamada de amaldiçoada, você precisa ter a força de vontade e haki. Você precisa provar que é digno dessa espada. E isto é muito curioso, porque acaba se alinhando com uma revelação muito atual sobre as Akumas no Mi e o seu despertar. O Kaido menciona a Luffy que uma vez que alguém consegue controlar a sua mente e o seu corpo, eles podem aproveitar o potencial máximo de uma fruta do diabo. Ryuma é referido como sendo um verdadeiro espadachim tanto em mente quanto em corpo. E ele tinha uma lâmina negra chamada Shusui. Além disso, observem que Shusui nunca é incontrolável como Emma. Pode ser implícito que a lâmina foi domada por Ryuma e, portanto, não impõe mais a sua própria vontade ou que simplesmente ela reconheceu o Zoro com alguma ligação direta a Ryuma. Primeira vez que o Zoro usou o Sandai Kidetsu lá em Whiskey Peak, ela cortava mais do que ele pretendia. O Zoro chamou essa espada de criança problemática, dizendo que uma espada deve cortar apenas o que o seu mestre deseja, o que implica que ela tem sim vontade própria. E ao encontrá-la, o Zoro disse que iria testar a sua sorte contra a maldição daquela espada. Ele ganhou aquele desafio, mas você também pode inferir que, em vez de sorte, a Sandai Kidetsu optou por não cortar o Zoro ali naquele ponto. Há um pouco mais de diálogo, inclusive, no anime, no Arco de Wano, onde no início o Zoro está sendo julgado como sendo um serial killer, um assassino, e o magistrado, que era o responsável por tais atos, ele acaba soltando uma linha que não tem no mangá, que é interessante sobre como as espadas ficam mais fortes através do derramamento de sangue. E isso é uma dica de como a lâmina negra pode acabar nascendo. Então, o ceifador pode acabar sendo o passo final, e tivemos o Zoro se comunicando, pelo menos encontrando a representação de Ema, já que Ema é um deus da morte, e o surgimento das lâminas negras podem estar conectadas, literalmente, à morte. Por isso, o caminho do Bushido é a morte. Mais ainda, explicaria como outros espadachins assustadoramente poderosos, como Shanks ou Gold Roger, não têm suas lâminas escurecidas. As lâminas negras são provavelmente exclusivas de espadachins, que realmente se tornam um com sua lâmina, e não apenas anulam a personalidade daquela espada. Eles precisam aceitá-la. O Dan era tão poderoso, que ele anulava a maldição de Ema. Por isso, ela não se tornou uma lâmina negra, enquanto ele a usava, mesmo ele sendo tão forte. É preciso sintonia, cortar o aço, não arranhar o papel, abraçar o propósito da espada ao mesmo nível que ela pede. Abaixo disso, você é amaldiçoado. Acima disso, você anula ela. Mas, no ponto certo, algo único pode acontecer. O despertar de uma lâmina negra. O que você acha que é o Cifador? Apenas uma alucinação causada pelas dores e o efeito colateral dos remédios que o Zoro havia tomado? Pela proximidade com a morte, ele acabou literalmente encontrando ela? Ou será que tem algo a mais? Está ligado diretamente à espada Ema? A Pluton? A nomenclatura de Zoro como sendo o Rei do Inferno? Tem algo a ver com sua linhagem? Quais suas teorias? Compartilhem aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui! 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 Fui!